E eu vou ficar lá no topo, lá em cima, naquela caixa lá de areia, né? E quem vai ficar embaixo de mim? Tá conseguindo ver? Provavelmente o Gnome. O Gnome, você vai ficar embaixo de mim ali? Não sei. Pode ser, então. Tem que falar, pô. Você entendeu, viado? Do lado dos contatos, embaixo. Eu vou ficar lá em cima, subir na rampa, não tem? Eu vou ficar lá em cima da rampa. E você vai ficar embaixo da rampa de mim ali na direita, pegando o cover dos dois lados. Entendeu? Tá, eu não entendi aonde você quer que eu fico. Vou ter que ficar pelo ponteiro de verde aqui, por aqui. Você tá me ouvindo? Tá, quer que fica onde? Você fica no verde aqui, onde tá escrito crapé. Crapé. É melhor fazer uma tática normal, né? Tamo ouvindo, tamo pronto, tropa? Tamo pronto, sim. Boa, boa sorte. Vamos, vamos, vamos. Pô, quilombo, já corre junto, já. Pronto, pronto. 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 Três, dois, um, e valendo. Aqui perde, hein, meu irmão? Pronto, pronto. Ó, tá correndo dois cima, dois cima. Não, um baixo, um cima. Ah, tem um? Ah, tem um já. Boa, boa. Tem um cima. Eu não vi o da direita ainda. Cara, eu acho que eu vi um subindo ali, calma. Deixa eu pegar a visão. Não, tem ninguém aqui comigo, não. Tem ninguém aqui comigo, não. Em cima não tem ninguém, só eu. Eu não vi o da direita se foi, mano. No verde tem, verde tem. Não, não faz não, tá, Tiago? Eu já matei um, tá, Tiago? Não, vou já. Tá, pode crer, um já foi. Mano, eu não vi se veio um pra direita. Deixa eu pegar a visão. Não dá pra ver ele, velho. Vamos ver se tem no branco aí. É isso que eu tô querendo ver, eu não tô conseguindo ver lá. No jet-san ali tem, ó, no azul. Do lado de casa. O azul lá do... Não dá à esquerda, né? Vou correr em tu, vou correr em tu. Se ele tiver, ele aparece. Não, ele tá ali no verde. No verde ali, perto da... Não, eu quero ver o do branco aqui, o do branco, tá ligado? Esse do branco deve ter. Eu vou passar, eu matei um aqui já. Não, você tem. Mano, eu tô quase avançando em cima aí, pô. Contigo? Ah, os caras vão ficar segurando. Olha lá no verde, um verde, abriu, o verde, abriu, abriu, Tiago. Dei tudo. Vamos ver se eu consigo chamar a atenção dele, vai vir aqui. Isso, fica rodando aí, fica rodando aí. Vai lá na frente, lá, tô indo lá, no... Tem aqui embaixo, 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 embaixo. Eu tô meio que embaixo, velho, não sabe aqui embaixo. Eu também não. Embaixo? Tem embaixo de mim aqui, embaixo de mim. 1.1 no verde, 1 embaixo de mim, 1 no verde. Então, ali não tem como ir. É bom a gente focar no... Você morreu, Fumaça? Morri, morreu, morreu, morreu. Eu acho que dá pra ir pro branco. É, então, acho que dá pra gente focar no branco, velho. Ô, talento, dá a cover aqui na direita. Eu vou tentar avançar pro branco. Vamos mais dois, vai. Um, dois, três, vai. Ó, branco tem, branco tem, branco tem. Matei outro. Ui, te matei. Matei um, matei um, matei um, matei um. Nossa, ele ficou na frente. Matei um, matei um. Não, tá dois, um, dois, um. Calma, vamos ver onde tá esse cara. Guarde você, Thiago. Bate você, tem, Thiago. Tá, tá, tá embaixo, tá embaixo. Caralho, que susto do caralho, você correndo, velho? Tá na esquerda, tá na esquerda, tá na esquerda, tá na esquerda aqui embaixo. Tá na esquerda, atrás da rampa. Atrás de tu, Thiago. Tô ligado, segura. Eu tenho ele. Sobe. Tá na volta, tá na volta, tá na volta. Eu matei dois, você matou os. Vem comigo não, fica aí, fica em cima. Vai um de cada lado. Vai, vai rushar junto comigo. Levanta, levanta, levanta. Vai, um, dois, três, foi, foi, foi. Foi, 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 foi. Boa, boa, boa. Boa, caralho. Boa, caralho. Caralho, uma vez que eu tomei. Tu rolou junto, caralho. Caralho, viado, achei que ia ser pior, porra. Confia, time. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu matei um com dois. O coração não passa um aguinho aqui. Não, eu trolei, viado. Ali eu trolei de mala. Você entendeu, né, Gnome? Ali, 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 fica ali. É bala, eu tenho aqui pra você. Não, tá de boa, tá de boa. Bora. Pronto, cachorro. Pronto, pronto. Prontos. Pronto. Pronto. Três, dois, um, e já. Mesma coisa, mesma coisa. Eu vou tentar pegar um aqui já. Vou pegar a info, pegar a info. Tem um subindo. Um subiu, um subiu. Vou pra direita, embaixo e direita. Baixo e direita. Baixo e direita. Junto com o ceg, Gnome. Junto com o ceg, na sua frente. Baixo e direita tem, cuidado. Junto com o ceg, Gnome. Do outro lado aí. Isso. Vai ter um container branco. Tem um no verde e um no branco. Certeza que não tem um em cima? Não, em cima não tem não. Eu tô aqui em cima aqui, pô. Ele fica do lado. Embaixo tem, embaixo tem. É, em cima tem não. Deu ter casão do cara, pô. Foi bom, matou dois. Matou dois. Tá bom, tá bom, tá contando. Embaixo tem, cê entendeu, né? Na direita aqui. Onde tá o Gnome aqui. Do Lando Corp. Espera, espera um pouquinho. Vou deixar ele errar um pouco, calma. Tem um no container branco, tá? Cuidado. No container verde também. Tá com pixel lá. No container verde tem, é. Tá bugando, é? Ele fica... Não, ele fica abrindo pra mim... Abrir e o debaixo aqui me matar. Olha lá. Branco, branco, branco. Branco, branco. Tá rodando. Não, não abre. Se abrir, o debaixo vai matar o ceg, Gnome. Uhum. O verde também, lá. O verde. O verde tá querendo que eu abro pro debaixo e me matar, louco. Quase matei. Uhum. Eu vou muito perto. Tem alguém perto colado aqui. Embaixo. Embaixo. Ele moscou, você viu, né? Ele moscou debaixo, né? Você entendeu o que ele vai fazer, né? Que não? Eu tô. Eu tô entrando nessa rampa da frente aí, tá? Tô ligado, tô ligado. Não, agora o debaixo vai abrir pro branco te matar. Falta que... Falta que não dá... Se eu mirar no outro, você não consegue ter visão da... O fumaça. Então, você tá aí, ó. Mira no branco lá, ó. Calma, calma. Você tenta mirar nele, calma. Ali, no branco, ali. No lã do corpo. No container rebaixado. Tá, tá, tá. Não dá pra me matar aí? Não. Quem tá lá no fundão, né? Eu, eu. No container branco, é eu, peraí. Não, no fundão lá. No fundão, lá na prazinha. Calma, calma. É um. É que tem um lá no crapelada. Subiu aqui? Tem, tem um em cima. Cuidado, não. Tira a cara, tira a cara. Tomou, tomou, tomou. De cima, tomou. Tá com medo, tá com medo. Desci, desci, desci. Tô tomando. Calma, 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 calma. Tem um, tem um. Tem um, tem um. Calma, calma. Cima, em cima tá morto aí. Ele desceu, desceu. Cuidado baixo, hein. O que é isso, pô? Pegava um, morreu como? Tá pegando um pixelzinho ali. Morreu. Morreu, morreu. Até um, até um. Assistência, assistência. Assistência, assistência. Tem mais um aqui. Tá aqui. Tomou, tomou, tomou. Boa. Tem mais outro aí, tem mais outro aí. Tá no fundo, 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 fundo. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Matei, porra. Isso, caralho. Isso, porra. Amor, porra. Amor, porra. Calma, calma, calma. Amor, porra. Matei um rolando aí. Jogou muito, pai. É nóis. Foi fácil desse aí. Zou não, zou não. Faz isso não, porra. Não é sair rujando, cara. Tem que sair, não? Tem que sair, não? Foi rápido. O cara que saiu Muito cara, que isso Cadê o povo da minha live? O cara que saiu